Olá motociclista, eu sou o Maicon Pimenta e nesse vídeo eu irei te mostrar as possíveis linhas do novo modelo da Titan 160 2021 que apesar de ser uma especulação minha, eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Bom motociclista, vejo o vídeo até o final para entender o meu ponto de vista. Que começando, vamos pela CB125F 2021, lançada lá na Ronda Europa Portugal. E essa é a CB125F de 2015, que é exatamente o ano em que a Titan deixou de ser 150 e passou a ser 160. Repare como as linhas são quase idênticas. Na Índia, ela também foi lançada, porém o nome lá é Liv. Se muda de nome de país para país, o que aqui no Brasil não poderia ser Titan? Ou até mesmo Fan? Aí eu te pergunto motociclista, com base nessas informações que acabei de te passar, concorda que as futuras linhas da Titan podem ser dessa forma? Acha que realmente ela vai mudar o modelo agora em 2021? Ou você prefere a Faze Indiana? Divida essa e outras opiniões sua sobre o assunto aqui nos comentários, pois eu quero saber qual é. E claro, gostou do vídeo? Por favor, aperte o like e compartilhe. Ainda não está inscrito? Clique aqui e já aproveita. Confere essas duas sugestões. Tenho certeza que você vai gostar. Faze Indiana. 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 Faze Indiana.